olá meus webespectadores começando mais um vídeo aqui do canal e neste vídeo vou apresentar outro site aqui para ganhar créditos na steam eu sinceramente quando eu vi esse site falei ó acho que esse um é o site mesmo porque é quando eu vi aqui que tem várias vários jeitos de você conseguir é a sou james sou james é sou james aqui é que são essas pedrinhas aqui que você é troca por créditos e steam é não só crédito e créditos e steam mas deixa eu colocar aqui pra vocês verem o que mais você pode trocar aqui créditos e steam e outras variedades de coisas aqui como vocês podem ver é jogo completo tá créditos no google play e por aí vai então que as listas de tarefas que a gente tem elas são bem variadas desde games tá mini games contratos que você pode preencher e outras coisas mais então vamos ver quais são as outras coisas que eu achei bem interessantes além dos outros outras coisas que os sites outros sites tem isso daqui também tem algumas tarefas como service para você preencher o que mais é jogar minigames você pode jogar direto no seu navegador é conversar em fóruns criar conteúdo eu achei bastante interessante se criar conteúdo aqui você escreve um texto por exemplo daí manda para análise e depois que eles aprovam você ganha um número x de pontos tá convidar amigos daqui tem praticamente todos os outros sites e outra coisa que eu achei bem interessante que criar vídeo entendeu criar vídeo inclusive até esse vídeo estou fazendo para ver aí aqui você vincula o seu canal você vincula o seu canal aqui depois você vem aqui se terminar o vídeo você vem aqui coloca a url a url do seu vídeo tá e por isso se for aprovado é claro né eu vou ganhar 2356 sou james 2356 isso dá quase para trocar já por um um cartão presente aí de 5 dólares na steam tá então recomendo é acho que vai ser bom ainda não recebi nada ainda mas assim que receber vou fazer um outro vídeo aqui quem sabe eu não posso colocar esse outro vídeo aqui de novo não sei se quantos vídeos pode fazer aqui às vezes pode fazer mais não sei tô descobrindo ainda sobre o site então vou deixar aí o link do site na descrição do desse vídeo aí para você dar uma analisada e ver se dá certo da a gente ganhar uns jogos da steam de graça aí é isso aí então vou ficando por aqui e até o próximo vídeo descobrindo mais novidades aqui eu faço outro outro vídeo aqui para mostrar para vocês até mais então oi 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma